No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo com dois corretivos pra te ajudar a escolher o seu. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Saber que existe um determinado produto não adianta muita coisa. Legal mesmo é a gente saber todos os detalhes sobre ele. Então se você ainda não conhece os corretivos que eu vou te mostrar hoje, fica ligada que eu vou fazer um comparativo com o Superfixo da Home Kisses by Kiss e o Fit Me da Maybelline. Vamos conhecer alguns detalhes de cada uma, tá? A Superfixo, a minha cor que eu tô utilizando é a Porcelana. Aqui tem 12 gramas de produto e a marca oferece 5 tonalidades, sendo que essa aqui é a mais clara de todas. Já a Fit Me já é na cor 10, que é o claro. E aqui tem 10 ml de produto. São 3 disponíveis somente em 3 cores e essa aqui é a mais clara de todas. Bom, agora eu vou fazer a aplicação. Eu vou escolher aqui do meu lado, eu vou colocar aqui a Fit Me. Ela tem uma textura um pouco mais cremosa. Além disso, o aplicador da Fit Me é um aplicador assim, olha, próprio pra você colocar direto. Ele não precisa nem muito detalhe. Quem quiser, bota na mão e aplica. Mas nesse caso, você pode aplicar direto. Eu gosto de fazer a aplicação assim, ó. Vou espalhando do jeitinho que o aplicador me permite. Você pode observar que é uma cobertura assim, mais cremosa. Apesar da embalagem dizer que são 10 ml, ela é cremosa. Já a Fit Me, ele tem esse aplicador que é como se fosse uma esponjinha aqui na ponta. Facilita na hora de você passar o produto. Mas você observa que o tom é diferente. Enquanto a Fit Me tem um tom bem mais claro, a Superfixo já tem um tom mais escuro. Pra espalhar essa aqui, eu já prefiro a esponjinha. Eu acho que fica melhor na hora de espalhar. Então vamos lá. Já com Superfixo, eu já gosto de usar esse pincel aqui da Macrylan. Que é um pincel próprio pra corretivo. Ele já é mais pontudinho. E aí eu acho que ele espalha melhor. Até porque essa da Superfixo já é mais líquida. Então ela tem um acabamento diferenciado. Que se eu usasse a esponja, ela ia absorver. Entende? A Fit Me já tem um efeito mais opaco na pele. Já a Superfixo já tem uma cobertura que não é assim tão seca, tão opaca. Ela já possui um certo brilho. Pra finalização, eu gosto sempre de selar com pó. Eu acho que dá um acabamento melhor. E aí evita de fazer aquelas dobrinhas e tal. A Fit Me, por exemplo, dependendo da temperatura, eu não vejo muita necessidade de fazer essa selagem. Até porque ela tem um toque mais seco. Agora, a Superfixo, sempre, independente do tempo, eu sempre faço a selagem. Porque ela, como fica com esse aspecto assim, com mais brilho, eu preciso fazer essa selagem. A parte que pode incomodar um pouco mais é a área dos olhos, onde a gente tem essa área da pálpebra um pouco mais flácida. E aí acaba tendo esse acúmulo de produto. A Fit Me, por ser um corretivo mais seco, a dobra acumula menos produto. Já aqui, que é um produto assim mais cremoso, ele acumula um pouquinho mais. Tem que ter muito cuidado na hora de passar o corretivo e pra depois passar alguma sombra, alguma coisa que a gente vá fazendo a fricção pra retirar. A durabilidade desses dois produtos, eles são bem parecidos. Mas eu ainda acho que a Fit Me dura um pouquinho mais. Talvez por ser uma pele mista e que o produto fique mais sequinho, talvez isso faça com que ela dure um pouquinho mais do que a Superfixo. O custo-benefício também pode pesar no seu bolso. Enquanto a Fit Me está custando R$30,00, a Superfixo você encontra por R$10,00. Corretivo em pele madura precisa ser aplicado em pouca quantidade. Isso porque temos linhas e rugas de expressão e que podem acumular produtos e ao invés de camuflar vai destacar ainda mais essa área. Então assim, para os dias mais quentes, eu prefiro o Fit Me, porque ele tem um acabamento assim mais sequinho. Já para os dias mais amenos, eu já prefiro o Superfixo, por ele ser e ter uma textura assim um pouquinho mais cremosa, mais emoliente. O tom mais claro do Superfixo é esse aqui, Porcelana, que eu acho que não é um tom assim tão claro. Já o corretivo da Maybelline possui somente três tonalidades. Eu acho que é muito pouco para atender a pele da brasileira, mas em contrapartida, a cor clara é clara mesmo. Eu acho que a falha está nos tons mais escuros, porque não tem uma variedade um pouco maior do que a Superfixo. Mais detalhes sobre esses produtos eu vou colocar lá no blog e vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida, tá? Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo clicando aqui embaixo no gostei e de se inscrever no canal. Tem um botão vermelho escrito inscrever-se logo abaixo desse vídeo. É só você se inscrever, ok? Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!